A abertura, que foi Brasil e México, é o único jogo que eu não assisti. Depois assisti Brasil e Suíça em São Paulo, depois fui com meu avô para o Rio e fiquei lá vendo todos os jogos restantes. Brasil e Suíça é interessante porque eu tinha exame no Mackenzie, sabe onde fica o Mackenzie? Também em Ginópolis. Eu tinha exame de matemática, porque naquele tempo eu tinha exame semestral. Eu tinha 14 anos. E o exame estava para as 15 horas e o jogo do Brasil era as 15 horas, 15 horas, mas tinha TI no Nacional, aquelas coisas, devia ser 15, 15, por aí que ia começar. Eu falei com o Sr. Nestor, que era o diretor, Sr. Nestor, é um jogo do Brasil aí, afinal, você não pode adiar esse exame para amanhã, né? Ele sorriu assim, como se fosse uma coisa muito ingênua, né? Nem levou em consideração, isso é uma ingenuidade infantil de querer adiar um exame por causa de um jogo de futebol. Então eu entrei na classe, eu falei, eu tenho cinco minutos. Eu quero ver se eu arranco no mínimo um dois, um três, eu acerto aquelas coisas, aquelas perguntas secundárias que sempre tem em uma prova, né? Mas chegou ali, eu vi que não tinha, não tinha jeito. Então eu entreguei a prova em branco. Larguei, saí por aquele corredor, saí na rua Itambé, peguei a rua Piauí, desci aquelas ladeiras todas, o jogo já tinha começado, mas achei meu lugar lá. Aí no Brasil, Suíça, eu vi aquela seleção brasileira, vulnerável, né? Ele era terrivelmente vulnerável, né? Só que dessa vez não foi o bigode, foi o Augusto, o outro. Que tinha sido um bom bec, mas estava, acho que depois daquele ano ele nunca mais jogou, né? Estava pesado, visivelmente pesado. E o Faton, que eu pude acompanhar depois na Suíça, era um excelente driblador. E ele fez uma festa em cima do Augusto, que nem o Guija fez em cima do bigode. Só que foi do lado de lá o Faton, né? Foi dois a dois, o que criou uma situação muito difícil para o Brasil. Porque o Brasil, quando foi jogar com a Yugoslávia, um empate desclassificava o Brasil. O Brasil estava fora se empatasse com a Yugoslávia. E a gente morria de medo disso acontecer. O segundo jogo foi, aí já estava no Rio de Janeiro. Foi o Brasil e o Yugoslávia, um belo jogo. O Zizinho fez uma partida monumental. Ganhamos de dois a zero. E aquilo levantou, desfez. Começou a levantar o patriotismo da gente. Foi tudo patriotismo, né? Em seguida veio a Suécia, veio a Espanha, né? Aquela famosa Toradas de Madrid, né? Eu fui às Toradas de Madrid. Eu conheci uma espanhola natural da Catalu... O Maracanã inteiro cantando isso. Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña. Dizia que tocava a castanhola e pegava o toro a unha. Caramba, caracolas, caio no samba, nome amores para o Brasil, eu vou fugir. O Maracanã inteiro, isso foi maravilhoso. Nunca vou esquecer. Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña. E aquelas goleadas contra a Espanha e Suécia. 6x1, 7x1 ou 6x2. Aquele irresistível, né? O Maracanã. Eu fui contagiado pelo Maracanã, por aquela alegria. Então eu fui para o campo, né? E a ideia era massacrar o Uruguai, né? Ninguém aceitava menos do que o massacre contra o Uruguai. Para coroar aquela Copa do Mundo, aquele trio fantástico, né? Que era Zizinho, Ademir e Jair, que realmente eram jogadores muito bons. Eu tinha experiência de estádio, né? Eu não era um amador de estádio. Então, quando começou o jogo, o Uruguai fez aquilo... O Uruguai colocou uma defesa como nunca tinha visto, né? Porque a Suíça, por exemplo, colocou a defesa toda atrás. A gente chamava aquilo de uma serradinha. E o Brasil podia vir trabalhando a bola até a área da Suíça, né? Mas o Uruguai bloqueou, ou se chama-se duas linhas de quatro, né? O Brasil não entrava no meio do campo do Uruguai. Não conseguia entrar. Eu não me lembro do Brasil ter entrado lá dentro. Então, eu só vi o Ademir, às vezes, por uma correria, mas logo tirava a bola dele. Nunca chegou a linha de fundo? Nunca! E não deu nenhum chute gol no primeiro tempo. O próprio Zizinho tem uma entrevista muito interessante. Pena que eu não tenha mais o videocassete aqui. Mas eu guardei a fita. Que ele fala que não dava para entrar naquela defesa. Eu passava por um, já vinha outro. Ele está falando que eu vi. Eu vi o Zizinho, que era o que mais lutou, inclusive. Ele passava, ele metia o peito, passava por um, vinha outro, tirava a bola dele. Tinha a cobertura perfeita. O Uruguai não fazia faltas, não reclamava, não fazia catimba. Simplesmente ele bloqueava o Brasil e ficava trocando a bola entre eles. Ficou um jogo chato que o Uruguai queria. Então, o Uruguai fez aquilo que... Outro dia eu ouvi comentando esse jogo do Mourinho contra o Atlético de Madrid. E essa turma da ESPN usou um termo que eu achei interessante. É tirar a temperatura do jogo. O Uruguai tirou a temperatura. Tirou a... Pois a zero grau. 25 abaixo de zero. E o torcedor... O torcedor que gosta de futebol... Eu já era muito entendido nos ruídos da torcida. Aquele zoom. Aliás, eu achava uma guineada. Aquele zoom do torcedor. E aquele zoom do torcedor não estava ouvindo. Daí a pouco, com 15 minutos de jogo, aquele silêncio do Maracanã. Porque eles estavam sentindo que nem eu. Essa partida tem dono. O dono é o Uruguai. Então, é a coisa principal que eu nunca vou esquecer. O silêncio do Maracanã. Não foi o fim o silêncio. O silêncio aconteceu aos 15 minutos de jogo. E quando o Ademiro pegava uma bola, passava por o Matias Gonzalez ou por o Rodríguez Andrade e o outro tirava a bola dele, no começo algumas se levantavam. A gente ouvia aquele... Os ruídos. Eu estava muito atento àqueles ruídos. Depois não faziam mais. Sabia que ia perder a bola. Veio o segundo tempo. Tudo foi gelado no Maracanã esse dia. Até o gol do Brasil. O Friaça vem com a bola assim. Que eu quero ponta direita, né? Na direção do centro-avante, que era o Ademir de Menezes. E ele vem passando horizontalmente pela defesa. Como o Messi gosta de fazer, né? Estava todo mundo distraído. O próprio Máspolis, que engoliu um frango. Que era o melhor goleiro que eu vi na minha vida até então. Era o Máspolis. De repente ele chuta. E o Máspolis estava distraído. Que quer se voltar assim, mas a bola entra. A bola vem morrendo. Pior que a do Barbosa. Tanto é verdade que não houve aquela comemoração fantástica, bombástica. Foi fria. Eu nunca vi uma comemoração de gol tão fria numa final de Copa do Mundo. Não existe. Então o Uruguai resolveu jogar. O Uruguai que tinha um time muito melhor do que o nosso. Mas que achava que a gente era o favorito. Porque não eram jogadores, uma maioria deles inexperientes ainda. Com aquele barulho todo, achava que a gente era o favorito. Então ficaram lá atrás. Como eles precisavam fazer gol, não fizeram. Com muita facilidade. Fizendo em cima do... Aquela corrida do Guija foi na minha frente. Eu estava sentado aqui no meio de campo. Estava o meu avô do lado. O Guija foi... Que bonita corrida que ele deu. Estava bem na minha frente. Ele pegou a bola. O bigode veio para cima dele. Ele jogou a bola para frente. Passou pelo bigode. E tchau, bigode. O bigode não viu mais o Guija. E a coisa mais impressionante... Isso aconteceu nos dois gols. Foram duas jogadas gêmeas. Não houve cobertura. O que só foi... O que era comum no Brasil antes, essa falta de cobertura. Quase todos os nossos fracassos internacionais era a ausência de cobertura na defesa. Porque não existia o 4-3-3. Não existia... Ninguém recuava para ajudar a defesa. Então cada um marcava o seu. Então ele foi andando o Guija até... Quando chegou na trave... Isso vai explicar o segundo gol. Quando ele chegou na trave esquerda do Barbosa... O Esquiafino levantou a mão. Ele centrou. O Esquiafino... Bum! Deu uma bomba no gol. Empatou. E dali a pouco acontece a mesma coisa. A mesma corrida. O mesmo bigode. O mesmo... Lá vai o Guija. O Guija chegando perto do gol do Brasil. E todo mundo olhando. Todo mundo. Simplesmente olhando. E o Barbosa pensou assim. Bom, ele vai centrar para o Esquiafino. Porque ele olhou para o Esquiafino. Não, ele não olhou para o Esquiafino. Ele chutou no gol. Então o Barbosa... Ele engadou todo mundo. Porque estava todo mundo olhando. Como o Guija olhou para o meio. Estava todo mundo olhando para o meio. Ninguém olhou para aquele canto. E ele jogou lá. E aí... Acabou-se. Mas o público do Maracanã... Aplaudiu os uruguaios. E a história do Barbosa. A história do Barbosa... É que... Como não tinha televisão... E como 98%... Das pessoas que torcem Copa do Mundo até hoje... Não entendem absolutamente nada de futebol. Surgiu essa lenda popular que foi um frango. E coitado. Ele teve que aguentar. Mas quem esteve no Maracanã... Não achou que foi. Foi como não. Foi. Não foi. Mas criou-se a lenda... Isso não há como se defender disso. Paradigo. Eu fui a estourada de Madri. Paradigo. Paradigo. E quase não volto mais aqui. Para beberir. Beijar-se-se. Paradigo. Paradigo. Paradigo.